A greve dos cortadores de cana de Guaríba aconteceu há 40 anos atrás. Na verdade, iniciou com uma revolta dos moradores da cidade contra o abusivo aumento das taxas de água pela Sabesp. O povo destruiu o prédio da Sabesp e começou a haver uma repressão muito grande da polícia militar contra o povo. Naquela época, nós que éramos da FETAESP, Federação dos Trabalhadores da Agricultura no Estado de São Paulo, eu como advogado e Hélio Neves como dirigente, nós fomos para Guaríba com mais alguns diretores, organizamos o povo e demos início à greve daquela cidade. Juntamente com Hélio Neves, eu liderei os piquetes de trabalhadores e juntamente com eles, os cortadores de cana, nós colocamos fogo nos canaviais para forçar uma negociação. Essa negociação acabou acontecendo porque a paralisação chegou a ser geral. Os usineiros pediram para negociar e houve entre nós e eles uma reunião de seis horas e meia até que o acordo foi decidido entre as partes. Nós convocamos uma assembleia no estádio de futebol de Guaríba onde compareceram 10 mil cortadores de cana que aprovaram o acordo. Esse acordo foi muito importante. Os trabalhadores de Guaríba e de todo o país não tinham registro em carteira, havia menores de 14, 13 anos trabalhando cortando cana, a jornada de trabalho era infinita, a gente conseguiu todas essas conquistas juntamente com a classe trabalhadora, com os cortadores de cana de Guaríba, conquistas essas que atingiram todo o nosso país, todos os trabalhadores da cana do Brasil.